Elas colorem o céu nesta época do ano. O vento tá mais intenso e a garotada aproveita para empinar pipa. Eu salto pipa o ano todo, né? Nessa época é melhor. A brincadeira é divertida, mas é bom lembrar da segurança. A recomendação é buscar locais abertos, né? Onde esteja afastado da rede elétrica, rede de alta tensão principalmente. Não tenha passagem de carro, vias principalmente, onde transitam ali bicicletas, motocicletas, automóveis, circulação de pessoas, se possível. Mas não é isso que vemos nas ruas. A meninada não se preocupa com a segurança. E é fácil encontrar pipas junto à rede elétrica. Segundo a Enel, de janeiro a junho deste ano, mais de 37 mil consumidores ficaram sem energia por acidentes causados com pipas na rede elétrica aqui em Goiás. Além da interrupção no fornecimento, as pipas enroladas em fios podem causar até curtos circuitos. Os municípios com mais ocorrências de acidentes são Goiânia, Aparecida, Anápolis, Senador Canedo e Rio Verde. Além de causar acidentes para a pessoa que está soltando a pipa, pode gerar ocorrências, faltas de energia para aquelas pessoas que estão no bairro. Porque em contato com a redistribuição, o sistema entende que tem algo errado ali e aciona as proteções, deixando várias pessoas sem energia elétrica. E se a pipa enrolar nos fios, nunca tente retirá-la. É perigosíssimo, correndo-se o risco de um choque, este podendo ser fatal. Deixe ela lá, somente a Enel, somente os profissionais habilitados têm autonomia para intervir na redistribuição elétrica com segurança.